muito bem vindos meus colegas do canal jfc essa é mais uma vídeo aula de java aqui no nosso canal em primeiro lugar quero agradecer o sucesso que o canal está fazendo é eu não divulguei para ninguém sério eu vou deixar para divulgar para valer mesmo quando o curso estiver montado vou montando o curso para garim quando tiver tudo pronto eu divulgo o pessoal mas assim já tem gente que achou o canal já tem gente postando comentário eu estou bem feliz com isso sim tem sem visualizações recebendo e mail da galera parabéns galera eu fico feliz mesmo de vocês estarem acessando o meu canal e eu tô preparando muita coisa nova tá a gente vai criar um curso já estou em parceria com dois colegas meus também certificados a gente vai criar um curso abordando todos os tópicos da certificação e vai movimentar muito o canal essas próximas os próximos meses tá certo bom pessoal na aula de hoje eu vou explicar um dos relacionamentos mais importantes da orientação objeto que o relacionamento tem um certo tem um vai entender bem como é que funciona para isso vou criar um novo projeto java e vou chamar esse projeto de tem underline um finish pã criei o projeto certo bom primeiro eu vou criar um pacote e aqui eu já vou fazer uma adendo já vou fazer uma observação que é o seguinte vão começar a trabalhar dentro do padrão java bin tá certo que o padrão java bin para que serve o padrão java bin é a mesma coisa de jb que é pra java bin pessoal não tem nada a ver com a jb tá java bin é um padrão para você escrever nome de classe nome de método nome de pacote é tudo isso tá a gente vai ver devagarinho então vamos lá primeiro nome de pacote pacote escrito com letra minúscula então vou chamar que esse pacote aqui de controle controle escrevi o nome de pacote controle tem mais uma coisa sobre pacote só que eu vou explicar isso bem mais para frente depois vamos escrever uma classe opa quem java project ó vamos escrever uma classe new class class a classe pessoa certo bom dentro da classe pessoa tá observem que aparece o nome do pacote quando ó quando a classe tá dentro do pacote eu vou comentar isso mais pra frente eu vou colocar string string nome int idade certo vou criar uma outra classe classe carro dentro da minha classe carro vou colocar um string string nome e vamos colocar um int ano certo é dentro voltando a minha classe pessoa vou criar um novo atributo aqui na minha classe pessoa que é o meu atributo do tipo carro carro isso aqui cuidado vamos explicar isso aqui com calma para vocês entenderem o que está acontecendo em primeiro lugar tenho em mente que a orientação objeto ela é um jeito de você entender o problema é um jeito de você pensar e ela se assemelha muito com o dia a dia com as coisas que você vê no dia a dia então quando eu ponho um atributo carro dentro da classe pessoa eu estou falando que todo o objeto pessoa vai ter dentro dele um objeto carro tá bom vamos lá vou fazer a classe start new class minha classe start beleza dentro da minha classe start vou colocar o public static void main recebendo string args como argumento pessoal não se preocupem com isso tá vai chegar o momento certo daqui a pouco vocês vão estar entendendo tudo aqui tá tô só fazendo as primeiras aulas não tem jeito a gente tem que fazer uma introdução tem que incorporar vocês no mundo java tá daqui a pouco a gente vai estar falando na mesma língua eu vou criar um objeto tipo pessoa pessoal a gente viu isso na última aula né pessoa p recebe new a pessoa bom vou atribuir um nome para uma pessoa p ponto nome recebe tiago vou atribuir uma idade para minha pessoa e recebe vinte e vinte e seis vou dar meus tables aqui para deixar alinhado vou criar um objeto carro carro se recebe new carro vamos lá vamos lá c ponto ano recebe mil novecentos e setenta e seis grande ano muitos carros bacanas esse ano c ponto nome bom vai ser minha paixão nada secreta o mustang grande carro pessoal e aí nós temos dois objetos aqui na tela tá temos o objeto pessoa e o objeto carro agora eu vou atribuir esse carro para essa pessoa para esse objeto pessoa então vem aqui ó p ponto carro recebe recebe perfeito tem um objeto pessoa tem um objeto carro e eu tô colocando carro falando que esse carro dessa pessoa tá certo pessoal se eu quiser acessar algum atributo ou método de carro vamos criar um método lá no carro método andar vou segurar vou segurar o conto vou clicar aqui em cima e eu já caí em cima da classe vou criar aqui ó public void acelerar vamos pôr andar andar vamos colocar andar vou fazer um sysout e vou escrever aqui ó o está andando tá certo não vou pôr o carro vou pôr concatenado aqui ó nome mais carro pessoal concatenar é para juntar um string certo vou colocar aqui antes o espaço mais nome do carro eu costumo colocar tis mas não é obrigatório tá então o que eu tô falando quando eu chamar o método andar ele vai vir aqui vai pegar o nome do objeto que tiver corrente na hora vai escrever o nome do objeto que é o nome do carro está andando está andando está andando tá aqui na minha classe start como que eu faço para acessar o método andar eu posso vir aqui ó p.carro.andar vamos ver o que vai acontecer quando eu executar isso aqui ó ó ó pam 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 olha o mustang está andando porque ele pegou dinamicamente o nome do meu objeto tá bom tá bom pessoal eu quero explicar mais uma coisa nessa aula tá eu quero explicar para vocês é como que eu faço para passar argumentos para métodos tá bom então a gente viu aqui só para fechar o assunto esse aqui é o relacionamento tem um quando eu tenho um relacionamento desse tipo eu tô falando que pessoa tem um carro tá certo sempre tentem montar isso no conceito da vida real se vocês pararem para analisar aí na vida real você pessoa tem um carro a pessoa tem uma casa de vez em quando você tá trabalhando orientado ao objeto se cair alguma coisa muito esquisita sabe tipo carro tem várias pessoas ou então carro é uma pessoa vocês analisem direitinho porque provavelmente a lógica o mapeamento de objetos deve estar errado tá bom bom vamos passar um argumento aqui para o método andar para a gente não exceder muito tempo da aula seguinte vou segurar o ctrl vou clicar no meu método andar e eu vou falar que o andar vai receber uma string s como argumento tá e eu vou colocar aqui o está andando espaço a vou concatenar minha string s aqui certo então recebi um string como argumento não se assustem agora vocês vão entender como que é esse argumento e juntei ela aqui ó vai chamar o nome do objeto está andando a a string que eu vou passar bom se vocês observarem aqui na classe start já deu um erro por quê? porque esse método andar que está com dois asas aqui eu só observei agora vou aproveitar para arrumar esse método andar agora ele passa a receber um argumento tá ele passa a receber alguma coisa para ele trabalhar pessoal o argumento é alguma coisa que você passa para o método para ele funcionar por exemplo eu tenho um método que busca o usuário no banco de dados ele busca o usuário a partir do CPF então eu passo o CPF como argumento para esse método para ele buscar para ele montar o objeto usuário tá bom? então eu vou só passar aqui um string a sei lá 69 km barra h bom? então vamos pensar aqui de novo eu estou passando esse string 69 barra km estou passando esse string para o método andar que está na classe carro que pertence ao objeto pessoa tá lá no método andar eu recebo a string como argumento e imprimo o nome do objeto corrente tá está andando a a string que eu recebi então vai ficar o Mustang está andando a 69 km por hora vamos rodar e vamos ver se acontece desse jeito o Mustang está andando a 69 km por hora funcionou tá certo pessoal bom primeiro lugar quero que vocês brinquem com isso aqui tenham ideias comentem a aula falem alguma coisa escrevam o código porque programar não se aprende na teoria segundo lugar se inscrevam no canal cliquem no like no vídeo se vocês tiverem gostado se não gostar também comentem porque que não gostou e compartilhem com os colegas de faculdade compartilhem com os amigos compartilhem no facebook vou agradecer muito a vocês se vocês fizerem isso vocês vão estar dando uma contribuição e tanto para a existência do nosso canal tá certo valeu pessoal boa aula para vocês e qualquer dúvida fiquem à vontade para mandar e-mails ou para postar nos comentários do vídeo um abraço até a próxima e aí Tchau.